E é claro que é grana no bolso Às vezes xinto no beco sem saída Ou venço ou ganho, ou venço ou ganho É claro, não há outra alternativa E é claro que é grana no bolso Às vezes xinto no beco sem saída Ou venço ou ganho, ou venço ou ganho É claro, não há outra alternativa Conversa com Deus, ele diz calma filho Se é que passa, passa aquilo que eu digo Sei que às vezes não entendes Mas tudo tem o seu motivo Dei ter dificuldades porque sabia Que eras capaz de ultrapassar tudo isso Que tornaria mais rijo Calma meu filho, eu te explico Dícios tu não tens Abdicas do que estimas Pois sem esforço você não vence E as lágrimas derramadas regam o sorriso De um futuro reluzente De um futuro, de um futuro, de um futuro reluzente E é claro que é grana no bolso Às vezes xinto no beco sem saída Ou venço ou ganho, ou venço ou ganho É claro, não há outra alternativa E é claro que é grana no bolso Às vezes xinto no beco sem saída Ou venço ou ganho, ou venço ou ganho É claro, não há outra alternativa Também depende da tua perspectiva Se tu não acredita, mas ninguém acredita Tanta desculpa, boi tu simplifica Frida que sara a cicatriz que fica Só tu sabes rumo da tua vida Eu só quis dar a volta por cima Fazer o que a vida me ensina Dei a volta a fugir dessa esquina Um dos manuscurozinho da fina Eu focado em bater a platina Dou sangue nessa corrida Eu vou traçar a partida Ora Eu sei que ainda vou fazer história Vai chegar meu momento, é minha Ora Sou luz e como brilha a minha Ora Ora E é claro que é grana no bolso Às vezes xinto no beco sem saída Ou venço ou ganho, ou venço ou ganho É claro, não há outra alternativa É claro que é grana no bolso Às vezes xinto no beco sem saída Ou venço ou ganho, ou venço ou ganho É claro, não há outra alternativa É claro, não há outra alternativa Às vezes xinto no beco sem saída Ou venço ou ganho, ou venço ou ganho É claro, não há outra alternativa É claro, não há outra alternativa É claro, não há outra alternativa Às vezes xinto no beco sem saída Ou venço ou ganho, ou venço ou ganho É claro, não há outra alternativa Um beso, um beso, um beso Um beso, um beso, um beso